Olá, meus queridos, olha quem está aqui de volta, se não seria ele o pior pesadelo do Haluca. Ah, Haluquinha, eu tô começando a ficar decepcionado com você. Então quer dizer que vazou mais algumas coisas sobre você, misteriosamente aí, né? Vazou umas coisinhas, vazou uma conversa, né, que o Haluca, ele teve com a youtuber Ju Scramozin junto com o Gabs, né? E nessa conversa ele mente, né, mais uma vez, a gente sabe que é normal aí, né, o Haluca mentir a rodo. Sobre mim, sobre várias pessoas, ele fala várias falácias, e ele também mostra que não tá nem aí, nem aí pro Jean, ele não tava também nem aí pro pai do Jean. Sim, o pai do Jean, que tava lá no hospital. Pois é, Haluca, é melhor você se preparar, porque hoje, hoje, meu amigo, hoje eu vou mostrar pra todo mundo quem você é. O legal que a parada que vazou já começa do Haluca falando de mim. A propósito, eu não sou amigo do Putones, ele fica falando que é meu amigo de forçação mesmo, chato pra caralho. Uau, Haluquinha, agora você feriu meus sentimentos, então quer dizer que a gente nunca foi amigo, que eu só forçava a amizade? Bom, não se preocupem, isso tudo a gente vai desmentir hoje. E lembra que eu falei que o Haluca não tava nem aí pro pai do Jean, que ele mostra que você é uma pessoa sem empatia com nada? Pois é. Ai, honestamente, pau no cu do pai do Jean, mano, né? Uau, Haluca, uau. Que se foda o pai do Jean, né? Você ri, você ri. Ah, Haluca, você achou que essas conversas de duas pessoas que você enganou, sim, duas pessoas. O Ju e o Gabi, são pessoas que acreditaram no papinho do Haluca, e o Haluca usou isso a favor dele, tá? A favor dele. E a Ju relata tudo nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui que, óbvio, conta com a minha participação. Hoje, Haluca, hoje você vai lidar com as consequências dos seus atos, e hum, isso vai ser maravilhoso. Porque eu achei que a temporada do anime ia acabar na primeira, né? Mas de repente teve uma segunda temporada, ó, olha só. Sabe o que é muito engraçado? É que assim, todo mundo foi apoiar o Jean L, né? Porque o Jean L foi humilhado, ele foi exposto, ele teve essa sexualidade exposta. Bom, grande parte da internet teve empatia pelo que tava acontecendo com o Jean, né? Mas sabia que pro Haluca as pessoas só tiveram empatia pelo Jean por conta dos padrões da sociedade? No fundo, no fundo, assim, ninguém vai admitir isso, no geral. Ninguém. Mas no fundo, eu acho que o fato de terem sentido tanta empatia por ele, e se cagado pra mim, é justamente pelo fato de ele ser um cara que é o padrão esperado da sociedade, tá ligado? Cara, hétero topzão, musculosinho, papapá. Uau, Haluca, eu achei que você só era uma pessoa burra, mas dá pra perceber que você também é um tremendo de um imbecil. É, Haluca, as pessoas só tiveram empatia pelo Jean porque ele se encaixa no padrão da sociedade. Não é como se você tivesse, deixa eu ver, humilhado, exposto, ridicularizado, você quase acabou com a carreira do moleque, né? Não sei, de repente pode ser um dos motivos, né? Mas não tem como ter certeza. E, bom, como eu mostrei pra vocês, né, o Haluca falando, ah, foda-se o pai do Jean. Pois é, mas quando é com o Haluca, aí você tem que ter empatia, aí você tem que ser uma pessoa bacana, tem que, ai, ai, tem que olhar pro Haluquinha e falar, nossa, você está sofrendo tanto. Mas eu lembro que eu cheguei num nível, assim, de estresse tão alto quando começaram a mandar me matar, porque foi a primeira vez que isso aconteceu, hoje, mandaram me matar, assim, massa, né? E eu fiz um story chorando, falando pra eles parar, né? E eu lembro que, cara, começaram a pegar o meu vídeo chorando e fazer piada, colocar música de meme no fundo, sabe? É, fazer, nossa, era o Twitter o dia inteiro com o meme meu chorando, como se fosse uma grande piada, assim, o meu sofrimento. E eu estava chorando de verdade, tipo, não estava fingindo que estava chorando, tipo, estava caindo lágrima do meu olho e tal. Nossa, Haluca, você passou por poucas e boas, hein? Nossa, chorou, nossa, é realmente uma situação complicada. Seria muito estranho se você, por exemplo, negligenciasse a tristeza do Jean, né? Seria estranho, porque, né? Porque, né, seria uma hipocrisia da sua parte. Você fala dos seus problemas, mas quando é com o problema do Jean, tu zoa? Nossa, que legal, né? Então, quando a parada é com você, aí todo mundo tem que ter empatia, aí você chora, pá. Mas quando é com o Jean, você acusa ele de ter forçado o choro? Parabéns, Haluca, você é um ser humano incrível. Pasmem, tá? Pasmem, porque agora o Haluca, ele vai falar o seguinte. Cara, essa treta, essa treta que está acontecendo com o Jean, o Jean está fazendo isso para farmar. Ele estava usando essa treta toda para se aproveitar dela e ganhar view. Então, mano, e hoje em dia ele só estava no TikTok. Mesmo assim, ele não estava tendo muita visibilidade, tipo, na verdade, ele não estava tendo visibilidade nenhuma comparada ao que ele já foi, né? E ele pegou essa treta que aconteceu entre a gente para conseguir crescer em cima. E ele está farmando o máximo que ele pode em cima disso. E deixa eu ver se eu entendi, Haluca. Você pega, expõe um moleque, humilha ele e ele não pode nem tirar uma vantagem disso, que é ganhar umas visualizações, uns inscritos. E assim, impressionante que o Haluca está falando como se o Jean fosse o vilão, como se o Jean tivesse arquitetado esse plano. Se o Jean, ele está agora ganhando view, ganhando inscritos, parabéns. Foi graças a você. Porque depois que todo mundo viu que você é um tremendo de um pau no cu, aí todo mundo começou a ficar do lado do moleque. Aí ele ganhou reconhecimento, ganhou hype e o Jean está mais que certo em farmar em cima disso. Se fosse comigo, se eu fosse exposto e humilhado, hum, pelo menos umas visualizações eu ia ganhar em cima disso. Sabe, Haluca, seria muito feio da sua parte se você falasse muito mal do Jean no sentido de tipo, ah, depois que passar a treta, acabou o Jean L, né? Acabou, ele vai sumir. E meus amigos até estavam me falando ontem que assim, passando o hype dessa treta, acabou o Jean L. Ele vai voltar a ficar sem visibilidade de novo, porque ele não é uma pessoa interessante, ele não sabe fazer conteúdo, ele não tem criatividade, então as pessoas só estão lá por causa da treta. Eita, nossa, Haluquinha, está começando a ficar feio para o seu lado, hein? Porque você, Haluca, você é uma pessoa ultra interessante, né? Principalmente agora. E tipo, depois dessa treta toda, e aí, Haluca, o que vai ser de você? Você mentiu, manipulou, alterou muita coisa, e agora todo mundo sabe disso. Então assim, se você está falando que depois dessa treta o Jean L não vai ser nada, e você, Haluca, o que você vai ser? Mas não se preocupe, Haluca, eu sou seu melhor amigo. Eu vou te ajudar a escrever um currículo para você, de repente, entregar lá para americanas, de repente, trampar no poupa-tempo. É muito fácil hoje em dia arrumar um jovem aprendiz aí, né? Em uma empresa de marketing, então, te desejo sortes. Tem um argumento que o Haluca usa que, nossa, é fantástico, é um dos melhores argumentos que eu já vi, que qual que é a linha de raciocínio dele? Gente, gente, os canais de opinião só estão falando mal de mim, porque está todo mundo falando. Eles estão fazendo uma opinião popular. Se está todo mundo falando mal de mim, eles vão falar também. Se as pessoas estão falando bem de mim, eles também vão falar. Então, mas é justamente isso. Acabei de ver o áudio de vocês falando do vídeo do professor Dark. Eles sabem, eles sabem o que está acontecendo, só que eles fingem que não. Por quê? Porque a maioria massiva está indo contra, entendeu? Então, assim, para eles conseguirem ter mais visualização, mais like, todo mundo congolhando com eles, eles vão pela maioria. Sim, Haluca, é culpa dos canais de crítica, é culpa da internet que está criticando você. É culpa deles, não é nem um pouco culpa sua, que é um temido de um arrombado. Você quer jogar a culpa nos outros, paizão? Nos outros? Se as pessoas estão te criticando tanto, é porque tem muita coisa que você fez que é errado. Nossa, eu não sei, você é cego, você é cego. E essa conversa aí que o Haluca teve, né, com esse pessoal, o Gabs e a Ju, foi antes do vídeo do Digo. E assim, eu posso te dar toda a certeza do mundo. Seja antes ou seja depois, o Haluca se acha certo, independente do que você fale para ele. Mas sei lá, hein, paizão, sentiu um medo, hein? Sentiu medo. Eu acho que o Haluca, sinceramente, eu acho que ele tem um cagaço do Digo. O cara, o foda é que eu fiquei sabendo que o Digo vai fazer vídeo, né? Putz, velho, é foda. Porque se eu já estou tomando um hit desses canais de opinião bosta, genérico, imagina do Digo. Mas beleza, eu vou passar por isso, né? Mas eu quero. Mas, cara, o que foi? Haluca, você não está certo? Então por que você estava com tanto medo do Digo fazer um vídeo? Se você está na razão, se você estava certo, então não tem o que temer, né? Não tinha por que ficar com medo do vídeo do Digo. Afinal, quem não deve, não teme. Se você está tão certo assim, não tem o que temer, certo? Acho que eu estou certo, né? E aí o Haluca, ele vai agora criar uma fanfic sobre mim, né? Vai ser uma das fanfics que ele vai criar sobre mim. Ele vai criar uma fanfic. Não, mas vocês não estão ligados? Os amigos do Digo. O putão, o putão... Nossa, velho, o putão me deixou puto. Caralho, eu nem percebi o que já... Mas é sério, o putão me deixou com raiva. Porque eu lembro que eu vi os vídeos falando, e eu falei, não, ó, espera... Falei para eles no WhatsApp. Espera que eu vou postar um vídeo. Eu vou postar mais um vídeo com mais calma, explicando melhor. E aí vocês tiram suas conclusões. Ah, eu te irritei. Eu te incomodei. Eu te deixei bravinho. Ah, é uma pena, é uma pena. Você vai fazer o quê? Você vai chorar? Você quer que eu peça desculpas por ter te deixado bravo? E assim, você está falando... Ah, mano, é que eu falei assim para eles. Pô, espera. Espera eu postar a minha retratação. Mas, Haluca, eu esperei você postar a sua retratação. E, inclusive, quando eu fui fazer o meu primeiro vídeo, que é um vídeo onde eu piso em ovos, onde ali eu ainda te considerava um pouco, eu mostrei o seu lado e o lado do Jean. E naquele mesmo vídeo, eu ainda falo para você. Pô, galera, mas vamos esperar, né? O Haluca fazer o vídeo resposta dele para ele ter uma conclusão melhor do que está acontecendo. E sabe o que é melhor também? Eu te avisei que eu ia fazer esse vídeo. Mano, eu vi o vídeo do Jean sobre isso e, assim, é igual eu te falei, eu acho que o lado do moleque também deveria ser contado, tá ligado? Então, eu vou te falar a real. Eu vou colocar o lado de vocês dois e vou contar o lado de vocês dois, entendeu? E vou deixar para depredação das pessoas. Eu vou fazer vídeo sobre isso no TikTok e no YouTube, mas eu estou vindo aqui te falar justamente por isso, que eu não vou te ofender. Você sabe que eu sou uma pessoa que tem caráter, tá ligado? Eu não quero te prejudicar em nada, mas eu acho que o lado do moleque deve ser contado, entendeu? Então, eu vou fazer sobre isso, vou contar o lado dele, vou falar sobre o que aconteceu e também vou explicar como tudo começou, vou tentar abordar também o seu lado da situação e é... Tá criando uma fic como se eu não tivesse esperado você falar o seu lado da história, paizão? Como se eu já tivesse ido lá e já chutado a boca do balão e falado um bolão sobre você? Para de mentir, hein, Raluca. Mentira é feio. Mas vamos continuar aí, né, ele falando sobre mim. Enfim, eu postei, cara, o putão veio me xingando no WhatsApp, o Felipe Nene, veio uma caralha, mas me xingando mesmo, os caras aumentando a voz comigo, sabe, parecia a galo de briga, mano. Os caras falaram, você tá errado, você não aceita que você tá errado, não sei o que tem, eu tô tentando te ajudar, você não aceita. Os caras estavam assim, pede desculpa. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Quando você postou o vídeo, eu fui lá e cheguei te xingando. Sabe o que é engraçado? Porque você fala como se eu tivesse te chamado, mas quem me chamou foi você. O Raluca, ele fez o seguinte, ele mandou um print do meu vídeo e falou assim, o que falam de canal de opinião é realmente verdade. Eles só vão pela opinião popular. E eu educadamente respondi pra ele. Não é opinião popular, pai. Seu vídeo resposta é simplesmente um absurdo. E aí depois o Raluca falou, mas como que meu vídeo resposta é um absurdo? Eu literalmente provei que o Jean tava mentindo. Ele realmente achava que o vídeo resposta dele era bom, tá ligado? Ele botava fé que era um bom vídeo resposta, aquele primeiro lá que ele fez. Aí eu fui e respondi. Tanto isso é verdade que no meu primeiro vídeo eu apenas mostrei o lado do Jean, pisei em ovos e ainda te dei conselho de parceiro. E sim, aquele meu vídeo foi mais pra mostrar o lado do Jean. Eu ainda mostrei o lado do Raluca? Mostrei. Eu coloquei as duas coisas, o primeiro vídeo do Raluca e a resposta do Jean. E por que eu fiz isso? Porque assim, por mais que eu fosse amigo dos dois na época, eu precisava divulgar o lado do Jean também. Porque assim, as coisas não são unilaterais e todo mundo merece voz. Então, se eu podia, eu ia dar voz pro Jean. Mas eu não deixei de mostrar as coisas que o Raluca falou, eu não deixei de considerar e falar pra todo mundo esperar até ele lançar o vídeo resposta. Mas não tô entendendo, paizão. Tô mostrando as coisas aqui. Onde é que tá eu te xingando, hein? Mas sabe o que você esqueceu de falar nessa sua conversa? Que quando você falou pra mim Ah, na verdade você só ficava comigo por hype. Você só é meu amigo por hype. Você não deseja o meu bem. Você só quer hype, isso, aquilo. Aí, com toda a vontade que eu tinha no meu coração, eu te xinguei. Que forma conteúdo, Raluca. Vai tomar no seu cu. Vai, que porra de forma conteúdo. E sim, eu amentei sim a minha voz pra falar com o Raluca no PV. Porque ele tava falando uns absurdos e eu falo bem alto. Então, quando ele falou pra mim que ele não se contradizeu, eu falei o que pra ele? Como? Como que você não se contradizeu, caralho? Você se contradizeu em vários momentos. É sério. Porra, Raluca. Ele não tinha se contradizido. Porra, Raluca. Ele tava, ó, certo. Então, eu só aumentei a voz pra falar com você quando você começou a dizer absurdos e mentir pra mim. Eu só te xinguei quando você falou pra mim que eu só era seu amigo por hype. E sim, amigos. Depois de eu ter tentado aconselhar ele, depois de eu ter tentado falar muita coisa pra ele, pra ele não passava de uma lavagem cerebral. Como se a gente quisesse forçar algo pra ele. E o que mais me irritava era o fato de ele se forçar pra eu acreditar numa coisa. E, mano, assim, não. Se você não acreditar que você tá errado, então você é um orgulhoso, psicopata, arrogante, filho da puta, não sei o que tempo. E, cara, não. Eu não vou fazer uma alta lavagem cerebral na minha cabeça pra acreditar que eu tô errado. Porque eu... É sério, eu não... Eu não... Mano, não. Eu não tô com a consciência nem um pouco pesada com o gênero. Mas nem um pouco, tá ligado? Eu acho que ele é um bosta. Erra, Raluca. Eu queria forçar você enxergar que você tava errado. Depois que você tentou me humilhar e eu te coloquei no seu lugar porque eu não sou moleque e você não vai falar comigo da forma que você quiser, você me pediu desculpas e falou Ah, desculpa. Aquele aí era uma versão brava minha. E eu, com o último pingo de respeito que eu tinha pra sua pessoa, te dei um último conselho. Mas é... Mas nada é impossível, mano, tá ligado? Não é porque você vai passar com subaca agora senão que você se rejeveu depois. Não, sempre dá. Só isso que eu te falo, entendeu? Tipo, é... Vai, tira um tempo aí pra pensar sobre isso, tá ligado? Depois se eu precisar, você pode me chamar. Sabe o que você falou pra mim? Beleza, mano. Bom conselho, você é um amigo. Só que nas minhas costas você tava falando um bolão sobre mim. Olha só. É muito fácil falar pelas costas, né, Raluca? Eu te avisei. Eu te avisei. Eu não sou aqueles moleques que ficam babando o seu ovo no Discord. Antes de te conhecer, eu era seu fã. E eu já falei isso pra você. Antes de amigo, antes de criador de conteúdo, eu era fã. Então eu gostava de você. Não só pelo seu trabalho, mas também como pessoa. Mas, péssimas notícias, Raluquinha. Mais uma vez, a gente não é mais amigo. E hoje, hoje eu vou te mostrar a minha pior versão. Que é a versão que você merece, tá bom? Que é essa versão que você merece. Mano, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. O Raluca ficou bravo porque o Jean processou ele. Ficou bolado. Ficou puto. É a coisa que mais me deixa triste nesse caso, né? Porque, cara, o Jean, ele me processou no criminal, cara. É, isso, mano, isso é quando você dá um fora no Metrotalk, velho. O cara te processa no criminal. Como você usa expor que eu fui babaca? Como assim? Com que direito você acha que você tem de fazer isso? Nossa, como você usa, né? Como você usa exercer o seu direito? Vocês estão entendendo que o Raluca, ele tá bravo porque o Jean, ele processou ele? Vocês estão entendendo o que a gente tá tratando aqui? O Raluca tá bravo porque o Jean exerceu o direito dele que era processar depois de ter sido humilhado. É sério, é sério. Ah, cara, você é um merda, mano. Você é uma criatura desprezível. Pra falar a verdade, Raluca, você é um pau no cu, tá ligado? Você é um pau no cu. É uma pena que eu também seja um, então só um pau no cu pra lidar com o outro, não? Mas pelo menos eu sou um pau no cu do bem, ok? Não, exato. Eu achei... É que eu achei meio cômico também quando ele começou a falar dos problemas da vida dele no meio. Não só por ele estar misturando, mas também pelos problemas que ele tava falando. O pai dele tinha feito uma cirurgia, mas o pai dele tava lá se recuperando a cirurgia. Ele tem uma alergia de pele. Meu Deus! Meu Deus, o cara tá morrendo. Ele tem uma cirurgia de pele, pelo amor de Deus. Cara... Da hora, hein, pai? Da hora você negligenciando a doença do Jean. O Jean, ele tem urticária crônica. A urticária crônica impediu dele fazer o que ele mais gostava de que era ir pra academia. A urticária crônica impediu que ele pudesse fazer várias coisas na vida dele. Porque ele começava a se coçar e ficava inutilizável. Ele também tinha muitas dores. Aí eu vejo esse áudio aqui e você negligenciando a doença do cara. Queria ver se fosse com você. E aí, paizão, você não tem transtorno alimentar? E se alguém chegar pra você e falar que o bagulho é frescura, tu vai gostar de escutar seu comédia do caralho? Pimenta no cu dos outros é refresco, né, paizão? Não querendo desconsiderar os problemas da vida dele, tá ligado? Mas, tipo, claramente ele tava usando os problemas pra sair da situação. Não querendo desconsiderar os problemas dele. O Haluka disse que não queria desconsiderar os problemas do Jean, mas ele desconsiderou. Falou que ele só usou isso pra se vitimizar. Negligenciou a doença dele. E ainda falou que queria que o pai do Jean se fudesse. Então, é, tá certo, Haluka. Ok. Nossa, é sério, mano. É muito bom falar com vocês, véi, porque... Parece que eu tava ficando louco já, mano. Eu fico falando com meus amigos e eles concordam comigo. Só que aí tem aquela coisa, né? Tipo, será que eles estão concordando porque são meus amigos? Duas coisas. Um, esse jeito que o Haluka falou com o Ju e com o Gabs. Ah, mano, obrigado por você estar aqui falando comigo, pá. Foi assim que a Ju e o Gabs caiu nessa lábia de merda do Haluka, tá ligado? A Ju e o Gabs, eles são pessoas que deram benefício da dúvida pro Haluka e foram enganados por ele. Segunda coisa, Haluka. Sim, se os seus amigos falaram pra você que o seu vídeo resposta, o seu primeiro vídeo resposta era bom, se eles passaram a mão na sua cabeça e falaram que você tava certo, então eles não eram seus amigos. E as pessoas que realmente se importavam com você, que realmente falaram, mano, para, isso vai dar ruim. As pessoas que te avisaram desde o começo, você falou mal, você negligenciou. E aí, Halukinha? Mal posso esperar pro seu vídeo resposta. Você quer que eu ajude você a fazer o roteiro? Eu acho que você vai precisar. E, rapaziada, vocês lembram que vazou uma cal, né? Vazou uma cal que ia incriminar o Jean? Que era aquela cal que tava alterada, tá ligado? A cal que tava editada. Que o Digo foi lá e provou que o bagulho tava editado. Trecho da cal gravada que, sei lá, que vazou, mas estranho um negócio vazar, sendo que tá modificado, tá manipulado. A Ju e o Gabs também deu várias outras ressalvas e também provaram que o bagulho tava editado. E assim, existia a possibilidade do seguinte, ah, podia ser que o Haluka tenha mandado a cal pra outra pessoa e outra pessoa tenha editado. Mas e se a gente tivesse como provar que foi o próprio Haluka que postou a cal? Então, se foi o próprio Haluka que postou a cal, logo, ele que editou a cal. seria muito chato se a gente tivesse como provar isso, né? Muito chato. Eu não tinha pensado nisso, de vazar a cal. Eu tenho dois canais fora o meu, assim, que é canal fake, sabe? Caralho, vocês me deram uma boa ideia, hein? Uh! Mas, calma, a gente não tem certeza ainda, né? A gente tem que confirmar pra ver se é a mesma cal. A propósito, mano, eu fiquei uma hora aqui no PC assistindo a cal que eu tava com o Jean prestando bem atenção, tá ligado? Porque eu queria achar alguma coisa, assim, que mostrasse que eu realmente não tava interessado nele, eu não tava iludindo ele, tá ligado? Tipo, o pouco que eu falei assim, ah, é, o que você vai fazer, mano? E tal, tipo, era claramente assim que eu tava puta que eu quero achar, é, vai, o que você vai fazer, tá ligado? Tipo, zoando o cara dele. E eu achei, eu tive que prestar muita atenção, porque, mano, o cal difícil de assistir, véi. Ah, então realmente foi o Haluka que postou a cal fake lá, postou a cal alterada, olha só. Nossa, Haluka, lembra que eu falei no meu terceiro vídeo lá, que enquanto você tava a dois passos, eu tava a cinco, quatro, bom, agora, enquanto você dá quatro passos, eu já tô a um quilômetro de distância, porque eu já fui uma pessoa bem otária do jeito que você é. E eu sei lidar com pessoas como você. E isso não é nenhum mérito meu, não é nem me achando. É que simplesmente pra você refutar o Haluka, é só ter caráter. Você só basta ter caráter, porque a verdade vem à tona uma hora ou outra. O canal que postou a cal sumiu. A cal também, o link da cal, ela desapareceu. É uma coincidência muito grande, né? Eu achei uma coincidência grande. Sabe outra coisa muito legal, Haluka? É que, sabe, lembra aquela suposta menina que o Jean teria pegado, né? Que o Jean teria ficado? Então, não tô falando que é a menina que eu vou falar aqui, né? Mas uma menina chamada Thaís postou uma carta de pronunciamento ali falando algumas coisas e na carta ela relata algo muito similar a um assédio. Ela não cita nomes, mas ela relata ali algo muito similar a um assédio. É interessante que o Haluka viu essa carta aberta que a menina fez e repostou no Instagram dele. E aí ele escreveu, esse foi o motivo esse foi o motivo de eu ter tratado esse lixo tão mal. Não era meu lugar de fala. Eu não podia falar sobre algo que não dizia a mim. E mesmo após tudo você ainda manteve a classe. Incrível, Thaís. Mesmo você não citando nomes aqui, Haluka, a gente sabe de quem você tá falando, né? Que é do Jean. Mas, Haluka, você tá todo solidário com a Thaís. Então quer dizer que você tratou o Jean tão mal por conta, né? Desse suposto assédio, né? Mas é interessante que no off você falava meio mal dela. Você chamava ela de fútil e inclusive falava que nem conhecia ela. Cara, pode falar que eu tô sendo babaca. Eu não ligo, mas assim, como que ela ficou com o Jean, cara? Pior que ela me segue no TikTok, mano, eu não sabia nem quem ela era. Mão, pra essa Thaís ter ficado com o Jean, mano, ela deve ser a menina mais fútil que existe no Brasil. Mano, pior que a menina é bonita, né, velho? Nossa, mano, ela deve ter algum problema muito fudido de autoestima, porque não faz sentido nenhum, cara. Isso é muito bom, isso é muito bom. Ué, Raluquinha, ué, tava todo solidário com a Mina, pá, mas, ué, você mesmo falou que nem conhecia ela. Tava todo solidário com a Mina, mas chamou ela de fútil. Sabe o que isso prova? Isso prova que você tentou alterar a narrativa de novo. Pra mim, o Nec dar a entender que o Jean seria algo, né, que o Jean seria alguma coisa. Mas, infelizmente, a gente tem provas, Raluca, a gente tem provas de que, na verdade, você não tava sabendo de porra nenhuma, que você ainda zoou a Mina, chamou ela de fútil, porque, assim, se você é uma pessoa tão empática e solidária, uma pessoa que teria sofrido um suposto assédio, eu não chamaria de fútil, né, eu não chamaria. E aí, Raluquinha, como é que você vai explicar essa? Vai ser um prazer te ver tentando. Tipo, a Mina só nunca foi se acusar, ele assim, ó, assediador, só que eu poderia ter feito isso se eu quisesse, entendeu? Por isso que eu fiquei com tanta raiva de ele ter se sentido no direito de querer me processar no criminal, cara, ele é 4. Ah, então você poderia ter pintado o Jean de assediador, tá revoltado porque ele te processou, porque ele te peitou. Bom, eu tô te peitando agora. E aí, o que você vai fazer? Hum? O que você vai fazer? Nada, né? Você não vai fazer nada porque primeiro que você não tem coragem, mas a gente sabe que quando é pra trocar ideia com alguém, quando é pra falar sério, você treme na base porque você é o tipo de pessoa que só fala pelas costas. E a gente sabe, né? Depois de tudo que eu tô mostrando aqui que você nem vai ter o que falar. E mesmo se falar, ninguém vai acreditar. ó, tadinho do Raluca. Mais uma vez, eu tô começando a ficar com vontade de chorar. Eu só fiquei sabendo pelo... Engraçado, né? Eu expor o Jeanzinho, ele achou ruim, né? Mas só que ele vira expor pra mim. Eles eram estranhos pra mim, tá? Ele veio, ele falou, falou essa coisa pra mim. Cara, eu não sei se você só é muito burro ou se você se faz, mano. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá colocando duas coisas em comparação. Uma que você fez expôs alguém ao ridículo publicamente e uma fofoca que o Jean te contou porque ele confiou em você o suficiente pra te contar algo. É sério, é sério. Qual que é a ligação com as duas coisas, o seu imbecil do caralho? Você não fofoca com seus amigos, não? Ou o seu arrombado? É a coisa mais normal do mundo. O Jean, ele foi fofocar com você e sim o que o Jean fez. Quer dizer, o que o Jean supostamente fez, né? Porque assim, a gente tem que imaginar uma situação agora. Eu esqueci de falar, mas a gente tem que imaginar uma coisa. sabe, seria muito chato se o Jean tivesse todos os prints e provas de que na verdade ele nunca teria sido um suposto assediador. E seria muito ousado da parte do Jean se ele tivesse salvado tudo, né? Esses prints e provas. Onde claramente rola um flerte, rola um papo, né? Envolvendo beijos e tal. E um elevador com essa suposta pessoa que o Jean atraiu, né? Não tô falando que essa pessoa é a Thaís, não. Essa pessoa não é a Thaís. Não é. Até porque se fosse a Thaís, né? Seria mais feio ainda pro Haluka. Porque Haluka, já que foi você que vazou aquela cal alterada, você não censurou o nome das duas pessoas, né? Que o Jean seria supostamente ficado, né? Que é a menina e o namorado dela. E nessa cal que você vazou, dá pra ver o nome de duas pessoas ali bem nítido. Que um é o da Thaís e o outro seria do namorado dela, né? Mas isso, claro, não foi eu que afirmei. É o Haluka que vazou naquela cal dele lá, né? Ah, mas claro, tudo aqui é especulação, né? Não é como se tivesse como o Jean provar que ele ficou com ela, né? Elevador e tal, esse tipo de coisa, né? Besteira. E assim, se for pra falar bem sincero, isso daí que o Jean fez é coisa de arrombado, entendeu? Falei pra ele, falei um bolão, xinguei, xinguei muito. Porque eu não preciso mais lembrar pras pessoas que tipo de amigo eu sou, porque elas sabem que tipo de pessoa eu sou, pelo menos quem me segue. Não vou passar pano pras suas merdas, entendeu? Isso, pra mim, é ser um bom amigo. Se o seu amigo passa paninho na sua cabeça quando você faz uma besteira, então ele não é seu amigo não, valeu? Ô, meus crias, não se preocupem, o show de horrores ainda não acabou, porque o Haluka vai falar que, gente, gente, eu só não postei o resto da cal por culpa do Jean, porque ele me processou só pra mim não postar o resto da cal. Você vazou um trecho da cal e você já sabia que tu ia ser processado, então por que você só não vazou a cal completa? Qual que é o sentido de você falar o Jean me processou só pra mim não postar a porra da cal completa, sendo que você postou um trecho dela. Me diz, o que que ia mudar? Em vez de você postar um trecho, você podia ter postado a cal completa. Ah, e só porque eu tô generoso, eu vou mandar aqui mais uma prova de que foi o Haluka que vazou a cal. Ah, sim, aquela cal. A cal alterada e editada. Mano, é sério, vocês são muito pica, velho. Vocês são muito pica pesada. Juro pra vocês. Eu nunca teria te dado a ideia de ir no outro canal e postar mais parte da cal, tá ligado? Se não fosse vocês falarem. Só porque eu tô generoso hoje, hein? Mas esse negócio de ele ter me processado logo depois foi muito pra eu não postar a cal completa, pra eu não ter defesa, sabe? Porque, mano, você acha que tá justificando o que ele tá fazendo? Tá entendendo? Tá entendendo que esse moleque não bate bem dessa ideia? Tu tem que se internar, paizão. Você tem que buscar ajuda psicológica. Isso não é normal. Porra é essa, velho. Tá vendo como não faz sentido? Eu preciso rebater esse argumento aqui? Não preciso. Eu acabei de rebater, né? Basicamente, tipo assim, ele não se contentou só em responder. Ele tá pegando assim, ele quer tirar meu trabalho mesmo, tá ligado? Ele vai e, tipo assim, basicamente na internet, no geral, todo mundo já pegou o lado dele assim, na, na, majoritariamente falando, né? Ah, tá bolado porque ele te processou no criminal, pensasse isso antes de cometer um crime. Eu conheço o Jean. Eu já conversei sobre isso com o Jean. O Jean, ele não tem raiva de você, tá bom? A maioria das pessoas, Raluca, não tem raiva de você. Porque você é doente, você precisa se tratar. O que o Jean tem de você, Raluca, e o que eu tenho, o que todo mundo que tá vendo esse vídeo tem, é pena. Porque você é uma das pessoas mais patéticas que eu já conheci em toda a minha vida. Seu nick é Raluca Granola, né? Raluca Granola. Nossa, como tá gostoso. uma delícia. Chegou o lado dele, tipo assim, nossa, você tá certo, Raluca tá errado, Raluca é filho da puta. Basicamente assim, já tava ganha pra ele, só que não, ele foi lá, botou mais coisa, entendeu? Ele não tá se contentando, ele quer realmente assim, todas as minhas contas sejam apagadas, tudo isso, tudo isso porque eu não quis o cara, velho. O cara tá com o ego tão machucado que ele quer que eu vá preso, mano. Você tem noção disso? Acho pouco, acho pouco, mentiu, manipulou, distorceu, não reconheceu os próprios erros. Pra mim, você não tem nem que ser preso, você tem que ser internado, internado, tá? Não vem meter papo de empatia pra mim não, tá? Porque a empatia, Raluca, ela acabou. Ela acabou quando eu escutei você falando que se foda o pai do Jean. Acabou, infelizmente acabou. Sinceramente, você até me faz testar um pouquinho a minha fé, porque dizem que o perdão é bom, mas né? Eu não sou Deus, então eu não vou perdoar um pau no cu como você. Porque eu ouvi um comentário lá no vídeo, na cal que eu postei ontem, tá? Tinha um comentário lá falando assim, cada coisa vazada o Raluca se afunda mais. Tipo, caralho, como que eu me afundei com aquele vídeo de ontem, tá ligado? Como você se afundou com a cal que você postou, a cal que você alterou? Você se afundou quando as pessoas descobriram que você alterou a cal, aí você se afundou. Inclusive, é engraçado que o Raluca, ele, nossa, o silêncio do Raluca sobre isso é igual ao do Olavo de Carvalho, assim, zero coisas, assim, não falou nada sobre isso, né? Porque não tem como falar. O Raluca vai falar que, meu Deus, ele pensou que as coisas tinham acabado depois do vídeo dele, porque tinha comentário positivo. Aí ele vai citar o Feio, né? O Feio, o canal de opinião. Cara, eu fiquei tão pistola quando, tipo, eu tinha postado o meu último vídeo, né, no YouTube, e todos os comentários foram positivos. Todos, todos, todo mundo me desejando força, sabe? Foi assim, eu falei, cara, finalmente acabou essa porra, mano, vou parar de encher meu saco, tá ligado? Vou poder continuar minha vida, meu trabalho, tranquilamente. Ok, mano, chegou assim, de manhã, acho que foi oito da manhã, eu abri o YouTube, vídeo do Feio, então é assim que é um manipulador? É, então é assim que é um manipulador, que é como você é, né? Mas como eu disse, o seu erro é pensar que só você é ligeiro, que só você tem suas conexões, só você sabe das coisas, infelizmente a gente também sabe, infelizmente a gente também sabe. A diferença é que você trabalha com mentiras e a gente com as verdades. Pelo menos o seu, né? Não posso falar por outras pessoas. Nossa, cara, aí já começou a voltar os comentários de reator e na hora que eu vi assim, eu fiquei assim, tão nervoso assim, em que, mano, eu comecei a mandar áudio assim pro Fran, que eu tava chorando pra caralho, tá ligado? Eu entrei em desespero mesmo, porque eu não sabia mais o que fazer, porque a única coisa que eu podia fazer, eu tinha feito. Faz o L, faz o L agora, faz o L, faz o L, acho que é a melhor coisa que você pode fazer agora, faz o L, ou sei lá, faz igual um avestruz e enfia sua cabeça debaixo da terra, tá ligado? Tá ligado? E é desenho mesmo? Consequências, paizão, consequências, ninguém, ninguém quer que nenhuma pessoa sofra reide, mas vamos ser sinceros, depois do tanto que você mentiu, depois do tanto que você alterou e manipulou, você quer que ninguém te critique, que ninguém mande você se fuder nos comentários do seu vídeo? Vai tomar no seu cu, vai? Isso daí é culpa sua, mano, é suas consequências dessa merda aqui. Ninguém queria que tu tomasse reide, ninguém, ninguém, eu não queria, as pessoas ao seu redor não queriam, você escolheu a mentira e você quis se achar o certo. Então, Raluca, lida com as consequências de se achar o certo em tudo. E eu não, eu tava ficando louco já, mano, porque eu tava, eu não, sabe quando você não consegue ver onde você tá errando e todo mundo tá falando você tá errado, você tá errado, você é um bosta, você é um lixo, você é um manipulador, você é um psicopata do caralho, você, e você fica, ô, por quê? Por quê? Raluca, né? Raluca, não sabe ver onde tá errado, mesmo que todo mundo falando pra ele onde ele tá errado. Raluca. E aí, Raluquinha, agora a gente vai chegar numa parte muito interessante onde você vai falar de mim e vai mentir sobre mim. Eu vou te desmentir em cada pedaço, em cada aspecto de tudo que você falou. Sabe o que é pior disso tudo? É que o Putones, o Ramses, essa galera de canal de opinião, eu tô falando assim, gente, depois que eu passar essa treta, eu não vou falar com ninguém mais de canal de opinião, mas nunca mais na minha vida. Assim, nunca mais, porque eles viram a cal bruta. Eu mostrei pra eles, antes de postar, eles sabiam que tava lá, eles sabiam que o Jean tinha feito. A gente viu a cal bruta, a gente viu, eu, o Ramses, viu a cal bruta. Então, deixa eu ver se eu entendi, tu tá falando que eu vi a cal bruta e tá meio que insinuando que eu incentivei você a postar essa porra, como se eu fosse um gênio do crime que só incentivou você a postar pra depois fazer visualização em cima de você. Meu mano, meu mano, tá bom, continua, porque eu imagino que se você faz uma acusação dessa, você tem a prova, né? E eles incentivaram eu a postar, entendeu? Eles incentivaram porque eles sabiam que ia dar merda, eles já conheciam o Jean, porque eles conheciam eu e conheciam o Jean. Entendi, então a gente viu a cal completa, né? Nós viu, a gente sabia de tudo isso. Legal, eu sou praticamente um gênio do crime e eu fiz isso daí por quê? Porque eu queria farmar conteúdo? É... Ele já sabia o que ia dar e ele já sabia o que ia farmar conteúdo, é... ganhar no Odissem em cima disso. Ah, era pra farmar conteúdo, então assim, será que você pode me explicar uma coisa muito simples? Se eu vi a cal completa, por que que quando eu conversei com você na primeira vez, eu falei pra você o seguinte? É o Putones. Paizão, você me conhece, eu ando pelo certo, eu sou seu amigo, você sabe que já botei minha mão no fogo por você. Nós precisamos conversar, é papo 10, o bagulho tá louco, hoje aparece aí que eu explico. Sabe o que você falou pra mim, depois que eu perguntei sobre isso? Você falou, é sobre o Jean? Ué, Haluka, mas se eu já sabia da cal completa, por que que você me questionou sobre se era sobre o Jean ou não? Haluka, antes de você postar o seu vídeo resposta, eu expliquei, eu conversei com você sobre isso e tentei te fazer entender que você não podia ter feito o que você fez, eu tentei ser compreensível com você, eu fui respeitoso com você. E você tá me acusando de ter visto a cal completa e ter causado tudo que você causou pro Jean? Você tá me acusando disso? Sendo que eu nunca fiz isso, eu nunca incentivei você a porra nenhuma, eu fui a pessoa que quis te ajudar, eu fui a pessoa que quis que você não se fudesse, eu fui a pessoa que foi atrás de você com o coração aberto pra falar, mano, isso vai dar ruim, você tá me acusando de ter visto a cal completa, como se eu tivesse incentivado você a fazer o que você fez? Você de longe é um dos seres humanos mais podres que eu já vi em toda a minha vida. Você é uma pessoa ruim, Haluka, uma pessoa ruim, assim, de coração, você é ruim. Assim, o meu amigo até falou pra mim, eles são um bando de urubu, bando de urubu, quanto mais você se ferir com isso, mais eles vão devorar você. Ah, bom, mais ou menos, né? Não é como se eu fosse um urubu, mas assim, enquanto eu continuasse saindo merda sobre você, mentiras que você contou sobre mim, eu vou ter que continuar fazendo o vídeo, né? Se eu quisesse hype em cima de você, Haluka, eu tinha tentado te fuder quando a primeira vez que eu conversei com você, o que não foi o caso, porque isso daqui nem era pra ter se tornado público, mas já que se tornou, já que você mentiu, já que você tentou meter o louco pra cima de mim, então agora você vai ter tudo, tudo que eu posso oferecer sendo o demônio do entretenimento. Ah, e ele vai continuar falando sobre mim, e tá falando que eu levei pro pessoal. Então, essa questão com o Putones, eu vou explicar pra vocês. Ele levou muito pro pessoal, né? Você percebeu que, tipo assim, na treta ele foi um dos primeiros que fez, e ele, tipo, fez questão de me zoar muito. Eu não cheguei a ver o vídeo dele pra não passar raiva, mas... Nossa, por que será que eu levei pro pessoal, né? Por que será? Será que não foi porque o Jean tava chorando em desespero, na cal, porque ele tava sendo humilhado? Será que não era porque eu tava falando pra uma pessoa que eu pensei que era meu amigo, no caso você, e você não tava dando ouvidos? Será que é porque eu tentei resolver da melhor forma, e depois eu descobri que você tava falando mal de mim, mentindo sobre mim? É, né? Por que que eu levei pro pessoal? Sim, eu levei pro pessoal sim, porque depois que eu vi o seu segundo vídeo, e eu vi que você é um merda mentiroso, aí, aí as coisas ficaram pessoais mesmo, porque você tentou meter o louco pra cima de mim. Você não vai fazer isso. Não vai. É o vídeo que mais estão comentando sobre, né, que fizeram. É, mas assim, esse putone já faz meses, meses que ele me chama pra fazer collab com ele, e eu deixo ele no vácuo. Nunca respondo. Entendeu? Meses que eu chamo você pra fazer collab comigo? Prova, prova, prova. É sério, prova. Pode provar. Quando você for fazer o vídeo de resposta, eu quero que tu prove isso. Você vai provar. Você, você, você vai provar. Você vai provar que eu fiquei te enchendo o saco, querendo collab com você, querendo hype. Você vai provar. Quando você for fazer o vídeo de resposta, essa parte em específico, você tem todo o direito de provar o que você tá falando. Já que você tá me pintando como uma pessoa que só queria hype em cima de você, então você vai provar agora. Porque eu posso provar que foi o exato oposto. Que, na verdade, eu sempre fui um tipo de pessoa que desejou o seu bem. Que fiquei feliz quando você conquistava algo novo. Que quando eu vi um vídeo seu pegando muita via, eu falava, é isso aí, mano. É o Haluquinha aí. Teve uma vez. Uma vez que eu me recordo, que eu te falei uma ideia que eu tive. E eu falei, olha, a gente podia gravar essa ideia junto, inclusive. E foi isso. Foi isso. Nunca foi nada forçado. Eu nunca fiquei te enchendo o sapo, te chamando pra gravar vídeo. E eu posso falar isso com a maior certeza do mundo. Porque isso é algo que você nunca vai poder provar. Porque é mentira. Se você quiser, faça um vídeo específico. Um vídeo muito específico. Só mostrando tudo isso. Mostrando a nossa conversa. Mostrando todas as vezes que eu tentei te avisar. Mostrando o quão compreensível eu fui. E sabe o que você vai poder fazer? Nada. Porque isso daqui não passa de mais uma mentira vinda do Haluca. E ele sempre vinha assim, tipo, falando. Não, é que a gente é amigo, cara. Não sei o que tem. Ficava por cima de uma coisa assim. É, não. A gente não é amigo, tá ligado? É puramente assim. Ele queria fazer collab comigo pra crescer. É. Eu cresci de qualquer jeito agora, né? Você fez merda. Você mostrou ser um amigo de bosta. Tentou mentir pra mim. E aí depois eu peguei. Eu te refutei em todos os aspectos. E aí eu cresci, né? Eu cresci. Agora eu bati 30k de inscritos. Então, de um jeito de outro eu cresci, né? Então, obrigado, Haluca. Muito obrigado. Sabe, é triste, mano. É triste escutar esse tipo de coisa, velho. Hoje em dia eu não fico mais abalado, não. Mas, tipo, você escuta do cara que, porra, que eu só queria hype, mano. Sendo que eu nem queria que isso daqui tivesse público. Eu nem precisava do reconhecimento que eu ganhava agora. Isso vem com o tempo, tá ligado? E aí, quando aconteceu isso, ele foi uma das primeiras pessoas. E você viu o jeito que ele pegou essa treta? Sendo que ele já sabia do background de tudo. Ele já sabia que tava nos bastidores, entendeu? E incentivou. Exatamente por isso. O cara falando que eu incentivei, velho. Que eu vi tudo. Que eu vi a cal. Cara, que porra é essa? O meu primeiro vídeo sobre o Haluca e o Jean, eu fui mó respeitoso com o Haluca. Eu falei que eu acho certo e que eu acho errado, mas eu deixei claro que, porra, eu gosto do Haluca pra caralho. Eu quero que ele dê um vídeo resposta aí pra nós, né, ver mais coisa, mais coisa sobre o caso. Caralho, mano, você é muito ruim, mano. Você é muito ruim. Que pessoa escrota, que pessoa desprezível, mano. Você é ruim, Haluca, você é ruim. É uma pena que eu seja pior. Olha, o Ram Césio Putones eu não tenho porque foi encar no Discord, mas... Ah, você não tem prova, Haluca, do que você tá falando? Ah, não. Não, então quer dizer que o Haluquinha tá me acusando de nada com base em porra nenhuma e não tem provas. Ah, Haluquinha, é uma pena. Porque eu ia falar pra você postar essas provas. Já que você não tem porque é uma mentira, né? Então, e aí faz o que agora? Faz o que? Porque eu tenho como provar, né, que eu nunca fui o tipo de pessoa que só queria falar com você por hype. Eu tenho como provar também que eu fui o tipo de pessoa que tentou te ajudar desde o começo. E você, Haluca? O que você tem pra provar o seu ponto? Aparentemente nada. Vocês não estão ligados do que eu descobri, mano. Nossa, tá... Assim, o que o Jean tá fazendo é surreal. Ele não tá contente, assim, em querer me cancelar. Ele quer tirar meu trabalho. Ele quer expor meus atos pessoais. Ele, tipo, ele quer acabar comigo mesmo, sabe? Ele quer que eu morra mesmo. Só vai vendo. O valor que ele pediu pra mim, lá no processo, que eu abri lá o inquérito dele, ele tá pedindo 52 mil reais. No seu segundo vídeo resposta, você colocou uma propaganda de cassino, não colocou? Foi uma propaganda, acho que da XBET. Deve ter sido uma propaganda que eles pagaram bem, né? Usa o valor que você colocou lá na propaganda no seu vídeo resposta pra pagar os advogados e o processo. Sei que se foda. Então, assim, eu reconheço a questão de eu ter exagerado, de ter postado vídeo e tal. Mesmo que eu tive motivos. Não foi na filha da putagem, nada. Eu tive motivos. Mas eu reconheço que foi exagero e tal. Mas, assim, eu tô achando muito desproporcional o que esse cara tá fazendo, mano. Reconhece o quê? Reconhece o quê, ô seu merda? Você nem pediu desculpa pro moleque? Vai se foder, vai? Você reconhece o quê? Até agora tu acha que você tá certo aí? Se liga, caralho. Você só falou aquilo de... Ah, eu reconheço que eu exagerei. Porque você tava sofrendo muito rage. E você usou isso pra fazer uma contenção de danos. Essa que é a realidade. Mas você não reconhece nada. E também teria pedido desculpa lá naquele seu vídeo resposta. Bom, quando eu disse, né, que você tem que estar a vários passos à frente do Haluka. Então, amigos de canal de opinião. Amigos que têm qualquer envolvimento com o Haluka ou que criticaram o Haluka. Se preparem. Porque aqui eu tenho o plano que o Haluka vai usar, né, pra ir contra a gente aí. Então, sobre deixar o podre deles assim, tudo separado em uma pastinha. Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso daqui a uns dias, quando eu abaixar essa poeira. Porque eu vou ter que esperar passar isso um pouco, mano. Porque pra eu fazer isso, eu vou querer pegar eles certinho na hipocrisia deles, entendeu? Exatamente na fala que eles se contradizem. E pra eu fazer isso, eu vou ter que assistir os vídeos que eles fizeram sobre mim. Pegar eles na hipocrisia, tipo, o que eu tô fazendo com você agora, funciona, funciona. Tá funcionando com você, não tá? Então, de repente, pode funcionar com a gente também. Mas, mano, futuramente a gente poderia fazer um negócio, assim, reunir em geral, assim, criar um servidor privado. E pegar todo mundo que tá, tipo, fodido, cansado dessa merda de ter essa hipocrisia de canal de opinião. A gente se reúne e só vai, assim, montando um dossiê gigante, com vários canais de opinião, assim, relatando a hipocrisia deles. Tá ligado? Vários, 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 vários. E aí a gente, assim, só, pô, joga merda no ventilador, tá ligado? Imagina que foda seria? A gente vai fazer uma revolução. Acabar com todos os canais de opinião, assim, de uma só vez? Pô, tá ligado? Tá bom, monta o dossiê aí. Pode vir, cola aí, pai, cola aí. Você não aguenta, Raluca. Você não aguenta, você não consegue nem se defender direito, você vai conseguir combater todos os canais de opinião do Brasil. E agora, acho que o plano veio por água abaixo, né? Porque agora a gente sabe qual que é o seu plano e os canais de opinião vão se preparar pra ele, né? Então, bom, creio que meu trabalho aqui esteja terminado, né? Acho que eu já falei o que eu tinha pra falar sobre o Raluca. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E lembre-se, mano, lembre-se, pra se tornar o pior pesadelo do Raluca, é só ter dois neurônios e caráter. Porque, além de burro, ele é mau caráter, né? E essa situação me cansou, mas também me deixou feliz. Porque a vida me tirou um amigo de bosta e me deu 30 mil inscritos. E eu sou grato a cada um deles. Então, bom, Raluquinha. Até a próxima. Desejo sorte pra você fazer no seu vídeo resposta, tá? Lembre-se, se você quiser fazer o vídeo resposta, eu te ajudo a escrever o roteiro. Porque você sozinho, a gente já viu que não dá muito certo, né? Então... Ai, caralho.